Território Obscuro Tô morto Tô morto Tô morto Aí, galera, ó O meu guarda é a primeira vez, foi? Um foneiro aqui, ó Minha na entrada Que isso? Caralho O louco, mano Nossa Foi alto, hein? Foi alto, hein? O que foi? Eu acho que alguma coisa que caiu aqui, ó Não, só que tem banheiro que não foi do céu Foi do banheiro aqui, ó Só que tem um monte de coisa no chão Caralho, não foi porque ela ficou batida, não foi? Um monte, alguma coisa que caiu daqui Foi do banheiro aqui Foi num dos dois, mas Foi nesse... Eu acho que foi nesse daí O Um dos dois, mas Só que tem banheiro que não foi do céu Esse aqui, ó Esse aqui, ó Foi do banheiro aqui, ó É pressup만 aquele monte de coisa no chão Alguma coisa que caiu daqui Foi um dos dois Mas foi nesse, eu acho que foi nesse daí Esse goleiro aqui Olha Aqui não está Vai O lugar muito simples Opa, escutou? Batendo a parede? Aqui Começou os barulhos Está todo mundo perto Aqui a gente viu um puto aqui todo dia Bem ali A gente viu um puto ali E foi ele aqui que eu Vou armar a minha bolha Já vou armar aqui no chão Eu vou armar aqui no chão Foi aqui, esse armado aqui Passa aí Passa aí Tá louco? Tá louco? Hoje eu estou ficando doido Até uma mexidinha depois que eu fechei Não sei se é a vaga da nossa Ou a iluminação Tá abrindo? 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 Eu vou sair, pô. Bom. Vamos dar uma boa fechada aí. Se ela abrir... Eu vou sair, pô. Eu vou sair por último filmando ela do jeito que ela ficou. Se ela abriu, depois eu volto a filmar ela. Você tá... Apitou o aparelho. Foi aqui que vocês viram o vulso também na janela aqui, não foi? E meu filho, ele assistindo o vídeo, tá? Minha esposa assistiu o vídeo de vocês. Minha esposa assistiu o vídeo de vocês hoje, tá? Ela viu alguma coisa exatamente aqui. Eu só te falava que ela... E eu falei pra ela que tinha um papelão aqui. Não tem nada. Não. Certo. Ela viu alguma coisa... Aqui, não foi isso que ela falou hoje? Papelão. Foi aqui que ela trocou a coisa. Verdade. Mas a gente não fez assim, ó. Aí fez assim, ó. Aí fez assim, ó. Aí fez assim. Fez assim. Ela falou que eu vou fazer assim daqui. Isso. Isso. Isso já é de mim. O novo. Calma, calma. Foi aqui, ó. Foi aqui? Foi aqui. Não gostou do pessoal falando que foi visto, né? Então, nesse mesmo dia, a gente tá alertando aqui. A minha esposa, ela tem uma certa sensibilidade pra ver essas coisas, certo? Então, ela viu. Não tem jeito de falar assim, isso daí. A janela tá quebrada pelo vídeo. A gente não consegue distinguir muito. Não é isso. Eu pensei que a janela tava quebrada com papelão. Ela tá chegando aqui hoje, olhando a janela. Até inteira, não tem nada. Não tem nada. E ela viu alguma coisa feia aqui na última janela. O que é legal que ela vai ver assim, o nó. Acho que eu vim aqui e ela... Ó, a gente tá ajudando pra ver o provedor aqui. Vem atrás, você sai, passou bem atrás aqui, ó. Passou uma sombra atrás, você sai, machinho. Como se a pessoa baixasse, passasse pra ninguém ver. Foi bem aqui, ó. Nossa, ele frio e eu, gente. A porta tá frio lá. Você não serviu a porta? Não. Hã? Agora eu servia a porta. Agora eu servia a porta. Você é mesmo? Não vai dar a ser a porta. Descara aí, tá aí, ó. É, você não consegue. Não vai dar a ser a porta. Descara aí, tá aí, ó. Abriu mesmo, né? É, é, é. Eu falei pra você que eu tava mexendo. Opa, picou a parede aí, ó. A porta vai ser dois. Aí não criou o... Foi aqui, você não tem água. Não criou o dói. Abriu a porta. Descara assim, né? Descara assim. Descara assim. Descara assim. Saca aquele barulho que foi a terra de você ou foi a porta que abriu? Aqui, ó. Tem que ter força pra abrir, ó. Não abre fácil. Vamos lá olhar naquele quarto que ela ficou cinco dias morta, ó. Morceio, toma cuidado pra ele não picar o C, você não toma vacina de raiva, só isso. Aí, tá pitando o aparelho. Pode ser que você tenha também. Descara assim. Tá lá. Nada. Descara assim. Oi? Nada. ela desfoca, quando tem alguma coisa errada essa câmera aqui tá desfocando foi o que aconteceu no café quando a gente viu as coisas, começou umas coisas meio esquisitas ela começou a desfocar, tem alguma coisa que interfere galera, vou ficar um pouquinho sozinho aqui pode ficar aí, pode ficar aí vou ficar sozinho aqui pra me ver se eu escuto alguma coisa sozinho galera, eles estão filmando lá dentro agora, vocês vão estar escutando pela GoPro que tá aqui no meu peito filmando eu tô aqui sozinho pro lado de fora da casa eles estão lá dentro muito barulho lá fora da casa aqui fora é mais tranquilo eu vou deixar eles filmando lá e eu vou ficar aqui fora vou ver se eu vejo alguma coisa sozinho eu aqui tá bom se tiver alguma coisa que queira aparecer aí, que queira conversar eu tô sozinho aqui do lado de fora pode ficar à vontade então eu tô falando aqui tacaram pedra em mim aqui fora o pessoal tá filmando lá dentro tacaram uma pedra em mim aqui fora veio de cima aqui ó então eu tô aqui no meu peito e aí eu tô aqui no meu peito eu tô aqui no meu peito É eu que tô aqui, tacaram pedra em mim aqui fora, tacou. Tu tô andando? Tô, tu tô. Ó, eu acho que pode ser caçador, velho. Não sei, mas não é possível, o povo tá conversando até agora. É que engraçado de quando a gente faz barulho, você sabe que a gente vem, agora eu vinha vindo de lá, vocês escutaram o barulho, e era eu que vinha vindo, mas que nem eu tava ali parado, o barulho veio de nada, eu aguentei um pouco, sabe? Eu quis ver que a gente tava aqui. Um dia, se tivesse alguém querendo se... Eu não costumo fazer isso não, mas eu afrontei um pouco, se tivesse alguém querendo se comunicar, me tacaram uma pedra. Essa. Tá filmando façada. É. Não tá goçando muito que a gente tá filmando aqui não, mano. Aquela vez na colônia lá, a gente apagou a luz e conversou com o coronel. Aí arrancou a capa da minha mão. Então, eu tô com vontade de fazer isso aí hoje, mas com a luz, batendo a luz. Galera, aqui ó, o lugar que teve mais barulho foi nessa região. Da outra vez que o pessoal, os caçadores de Paraná vieram, também, foi o lugar que teve mais barulho. A gente já presenciou abrindo as portas aqui. E lá atrás, eu fui sozinho lá, depois quando eu só coloco a edição na GoPro, sozinho eu fiquei lá atrás. Eu pedi pra ficar sozinho lá atrás. E eu dei uma afrontada, perguntei se alguém queria se comunicar e tacaram uma pedra em mim lá atrás, tá? E o pessoal tava tudo aqui dentro da casa. Não tinha jeito de eles tacarem pedra em mim lá. E aí? E aí, ó... O marido? E aí, pô? Foi por aí? Foi lá fora. E aí, pô? O pessoal tá do outro lado. Mas tava toda a volta aqui, anda bem pra trás aqui. Fecheou o porco. Você escutou tipo um tubo, né? Escutou. Você viu? Ele escutou, viu? Escutou. Tem alguma coisa aí que não tem que a gente faça o que tá acontecendo. Já jogou o pé ali em mim, já fez bastante barulho. Dá alguma coisa pra você se comunicar pra ficar bom, né? Escutou de novo o seu vídeo? Tem alguém aqui? Diz que aqui é um lugar de bastante aparição, bastante coisa. Tem de tudo aqui. Se tiver alguma coisa aqui que queira se comunicar, pode ficar à vontade. Deixa fechado, deixa fechado. Vamos ver como ela caiu aqui. Não tem, nem o vento não cai. Tá nem ventando? Nossa, tá parado mesmo no larinho hoje, olha. Olha aqui. Pode olhar aqui, nossa, tá tudo parado. O que eu falei, tá muito quieto, a noite tá muito parada. Olha, impressão a minha, nós estamos todo mundo aqui fora, né? É, eu escutei uma porta abrindo lá dentro do armário. Escutei também. Escutou um nheque, mas não sei. É, eu escutei um nheque aqui dentro aqui, eu não sei. É, eu escutei uma porta no armário. Agora, qual armário que foi, né? Pode ser aqui de lá. Pode agarrar abrir? Não sei. Não sei se vai agarrar de novo, né? Não, aparentemente não. Essa barra acabou na memória. Ah, não. Vai pra morceio. Pode aquecida o barulho dele. Toma cuidado aí, só pergunto. Ah, ele bateu ali, tá vendo? Pode ter sido isso que eu escutei. Não, aparentemente não. Aparentemente ela tá quieta. Ah, agora tem um morceio aqui. Pode ter sido o barulho dele. Toma cuidado aí, só pra ele não... Ah, ele bateu ali, tá vendo? Pode ter sido isso que eu escutei. É. Deixa o bichinho, deixa o bichinho aí. Isso é grande. Oxe, passou aqui, foi embora. Sai lá pra fora. Passou aqui no meio nosso, você entra a porta. Você viu? Deu um raso aqui e foi embora pela porta. Bom. Aqui acho que... Já deu, já. Os barulhos que tinha que dar, né? Não, o barulho aqui é um até do outro. Eu comecei que eu me ajudou. Ele saiu de lá de dentro, né? Tem mais algum lugar aqui ou não? Tem mais duas casas lá do outro lado assim, gente. Mas lá a gente não foi ainda. Mas vocês viram o caminho ou não? Sobe o caminho? Não, ainda não vimos ainda. Mas pra gente ainda tá bom, filha. Dá pra andar, meu irmão. Galera, então estamos encerrando por aqui, tá? Viemos aqui na Fazenda Aliança. Com o pessoal aí do Caçadores Paranormais. A pessoa não se esqueçam, vão lá no canal deles, tá? Vou deixar o link na descrição do meu vídeo. Se inscrevam no canal lá, tem muito vídeo legal lá. E aqui hoje, vocês vão ver aí no... Vocês puderam ver aí no vídeo que... Muito barulho, tá? Aconteceu umas coisas meio esquisitas aí. Sem explicação, tá? Pode ser que a câmera não pegue. Mas é muita voz, é muita... Você escuta o barulho paralelo do seu lado. E tá todo mundo junto ali. Não pode... Não tem jeito de ser as pessoas, tá bom? Beleza, galera? Até o próximo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.